Senhor presidente, meu voto é pela constitucionalidade, já aproveito para declarar que o PSL é favorável ao projeto de militarização das escolas. E afirmo isso, todos sabem do meu posicionamento no momento de oposição ao governo do estado. Excelentíssimo senhor governador esteve em minha cidade na semana passada e disse que teríamos feito uma obstrução na pauta junto com a esquerda por conta deste projeto. Então na verdade a gente fez uma obstrução por conta do projeto da concessão que a gente acha um absurdo da forma como se quer e a gente é favorável ao projeto de militarização das escolas, senhor presidente. O meu voto é favorável pela constitucionalidade.